galera beleza estou trazendo mais vídeo aqui no canal canal e são trazendo mais um vídeo aqui beleza que tem uma novidade muito mas muito top pelo menos pra mim entendeu que tipo assim eu coloquei aparelho como você está vendo aí pelo título é lógico que seja o título primeiro antes de você ver o vídeo entendeu então você já sabe que eu já coloquei o aparelho e da cor azul bebê beleza olha como ficou beleza ficou desse jeito eu não coloquei embaixo por causa que tem que acostumar com a parte de cima beleza tem acostumado com a parte de cima primeiro para depois colocar a parte de baixo então eu vou tá falando tudo aqui pra vocês se doeu se se tá legal essa fase entendeu tudo isso aí e primeira coisa é quando eu fui lá ela me deu essa massinha aqui ó vem esse pacotinho aqui aí você abre assim aí vem esse negócio aqui para passar o fio dental esse negócio aqui ó é tipo uma agulha onde dá pra vocês verem lá aqui ó tem um buraquinho aqui beleza aí você passa o fio dental aqui dentro aí você passa no ferrinho aí você passa no ferrinho assim ó e passa no ferrinho e passa o fio dental aí facilita isso aqui entendeu para passar tudo no meio do ferrinho e tal tal veio quatro desse e também veio a massinha essa massinha aqui ó é uma massinha bem pequenininha bem pequenininha bem bastante ó aí quando tiver machucando o aparelho tipo assim tiver cortando aqui a a gengiva a bochecha aqui no fundo você vai e coloca aqui ó é aí aí você coloca a massinha e fica aqui aí tipo assim você tira você pode tirar ela beleza é só para não machucar a paf não ficar cortando aí fica chato tá ligado então veio esse negocinho aqui e só veio isso só veio isso opa é não é muita coisa beleza é só o básico você entendeu só o básico então tudo que eu tava tiver trazendo aqui no canal tudo que tiver trazendo aqui no canal eu vou mostrar aqui pra vocês então beleza ó quando bater mil inscritos tá não chegando tão com 800 inscritos vão chegar a mil inscritos eu vou deixar vocês escolher a cor da borrachinha do meu aparelho então já deixa aí nos comentários a cor que vocês querem que eu coloco aqui beleza se vocês querem vermelho que é azul de novo azul mais escuro quer um bege não sei qualquer coisa aí vocês coloquem nos comentários que quando bater mil inscritos eu já vou colocar beleza acordou tá azul bebê ó tá azul bebê e tipo assim tá muito estranho mano tá muito estranho parece que eu tô com a boca muito gigante entendeu aí é isso aí então trazendo esse vídeo aí pra vocês não é muito não é tipo assim ó é um vídeo muito top não é só fazendo aqui pra vocês tá tipo assim é nossa o igor nem falou nada que colocou aparelho faz um vídeo assim então tô fazendo esse vídeo aqui pra você está sabendo de tudo aqui no meu canal beleza então qualquer coisa de novo é aqui no canal eu vou tá trazendo comprei roupa nova é não é essa aqui tá só tô dando um exemplo então é isso até o próximo vídeo valeu e fui